Vejam o peso dele, 207 libras, ele tá com 93 quilos no off. Fala galera do canal Bora o Vídeo Brasil, olha aqui mais uma vez, tinha o Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje bem atrasado, eu vou falar sobre o Tampa Pro, né, e a estreia do Jorge Peterson na categoria 212, a estreia nos palcos Pro do Hunter Labrada, e também mostrar pra vocês a projeção que eu quero fazer para o Flex Lewis e mostrar como tá o shape do Keone Pearson, né, então vai ter muito conteúdo aqui nesse vídeo. Então se você quer ficar por dentro desses assuntos aí, fica aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Deixa o seu like e o seu comentário também dando a sua opinião, beleza? Então é isso aí, bora lá! Então galera, como vocês sabem aí, o Tampa Pro já aconteceu, esse vídeo tá um tanto quanto atrasado, mas eu já falei pra vocês aqui, eu tô trabalhando pra caramba, então eu tô sem tempo pra gravar vídeos, mas o Tampa Pro eu gravei um vídeo no dia da competição e tive uma edição muito complicada e no final de tudo o programa acabou travando e aí sabe quando você fala assim, mano, eu já tô tão cansado que eu vou deixar pra lá, depois eu faço esse vídeo ou nem faço. Mas como o Bodybuild voltou a ter competições agora, depois desse período aí de quarentena por conta dessa pandemia aí que tem dizimado centenas de milhares de vidas aí pelo mundo, né, não tinha como não falar desse campeonato, que é um retorno do Bodybuild. Então vamos falar sobre ele aqui da minha opinião. O Hunter Labrada estreou, né, nos palcos Pro com um shape muito top. Por incrível que pareça, galera, tem alguns pontos a ser falado do Hunter Labrada, porque o cara é o filho do Lee Labrada, o mestre das poses, e a maioria das poses eu não gostei, particularmente eu não gostei como o Hunter Labrada posou, levando em consideração, é lógico, que ele é filho do mestre de pose Lee Labrada. Então o Hunter Labrada em muitas poses eu olhava assim e falava, caramba, velho, eu esperava muito mais do Hunter Labrada. Mas no shape o cara realmente apresentou um shape muito top, muito bacana, apresentou um volume considerável, já entrou na Open sendo campeão, então já iniciou aí uma carreira na Open, né, com uma vitória que é rara um atleta conseguir fazer isso. O Hunter Labrada que aparentemente ele estava com uma parcial ruptura de peitoral, né, ele não está com o peitoral totalmente rompido, mas ficou evidente que provavelmente ele tem uma ruptura parcial e uma desproporção entre os braços. Talvez essa questão da pose seja justamente isso, ele não quis evidenciar que esse braço é menor do que esse, mas também teve algumas lesões aí que talvez tenha prejudicado o Hunter Labrada. E ele venceu o Iain Valeri, que não estava nem perto da condição e do volume que o Iain Valeri apresenta, né, eu não sei o que aconteceu com o Iain Valeri, eu não tenho acompanhado tanto esses dias por conta dos trabalhos, mas eu sei, já vi o Iain Valeri competindo e eu sei que ele mostra um volume bem superior a esse que ele mostrou aqui nesse campeonato. Realmente mostrou uma condição boa, porém vejam que o glúteo estava flácido, o Iain Valeri não estava nos seus melhores dias, o Hunter Labrada estava com um shape fenomenal, né, o glúteo fibrado, né, não estava com aquela fibra cabulosa, mas tem algumas imagens aí que o Hunter Labrada apresentava um glúteo bem mais fibrado do que nessas fotos aqui e apresentou um shape digno de ser campeão, porém eu acho que Tampa Pro não é aquele campeonato que o cara vai falar assim, ah, o cara vai chegar estourando no Olimpia. Eu acho que para o Mr. Olimpia, o Hunter Labrada aí, ele deve pegar aí fora do top 10, eu não acredito que ele chegue a pegar alguma coisa dentro do top 10. E agora falar com vocês sobre George Peterson na categoria 212. Cara, eu já tinha falado sobre o George Peterson na categoria 212, em grupos do WhatsApp, eu não me lembro se eu já falei aqui no canal, porém aconteceu aquilo que eu já esperava, né, ele subiu com uma condição boa, porém bem longe da condição que ele apresentava na categoria Classic Physique, né, o George Peterson chegou com sobra na competição, venceu na tranquilidade, foi fácil o campeonato para ele, até porque não tinha grandes estrelas naquele campeonato, né, como vocês podem ver, ele apresentou um shape relativamente bom, como eu falei, venceu com uma certa facilidade, porém, como eu falei para vocês, não tinha nenhuma estrela. E o George Peterson, ele realmente já estreou na categoria 212, vencendo o campeonato, porém vencendo o campeonato pequeno, como o Tampa Pro e sem grandes estrelas no Tampa Pro. George Peterson na Classic Physique, ele era um atleta de ponta, top 3 do Olimpia, e vencedor de Arnold Classic, na 212, eu duvido, se voltasse, é lógico, a 212, eu particularmente duvidaria, porque o Arnold Classic já é muito mais pedreira, e Mr. Olimpia também é muito mais pedreira. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, a apresentação do George Peterson na categoria Classic Physique, e a apresentação do George Peterson na categoria 212. De frente, a diferença são muito poucas, a cintura dele conseguiu encaixar, provavelmente, o mesmo nível da época Classic Physique, né, como vocês estão vendo aqui, ou até talvez mais estreita, né, a perna com os mesmos detalhes, acredito eu, pelo menos de lado, de frente, perdeu alguns detalhes na perna, mas o que ficou realmente evidente no shape do George Peterson foram as poses de costas. Nesse momento aqui é que a gente vê o glúteo do George Peterson não estava nem de perto fibrado como ele fibrava na época da Classic Physique, inclusive alguns detalhes nas costas. O George Peterson, eu acredito que ele não fez uma boa jogada em migrar para a categoria 212. Como vocês podem ver aqui, ó, a diferença do glúteo é gigantesca, né, ele estava realmente muito mais seco, e como eu falei, campeão de Arnold Classic, talvez ele consiga mostrar essa mesma condição na categoria 212, mas eu quero falar para vocês o porquê, eu duvido que isso aconteça. O George Peterson mostrava essa qualidade na Classic Physique porque o limite de peso para ele na categoria era muito menor. O George Peterson, ele não podia subir na Classic Physique com 96 quilos, né, o George Peterson, ele não tem altura para subir com 96 quilos. Já na 212, ele teria aí o limite de 96 quilos, né, e os caras da 212, normalmente os caras sobem seco, desidratado e depletado no dia da pesagem com 96. Quando os caras carbam, os caras passam de 100. Então, o George Peterson, eu não acredito que ele já tenha conseguido conquistar esse nível de pesar, tipo, 104, 103 e depois desidratar e em depletão ele pesar 96 quilos para depois encher. Eu não acredito nisso por conta do shape que ele apresenta e o volume que ele apresenta, né, os caras que sobem com esse peso aí é Flex Luz, Eduardo Correia, Amediash Kanani, né, o Derek Lunsford. Eu acho que o George Peterson, do lado do Derek Lunsford, vai ficar muito pequeno, né, Então, eu não sei se foi uma boa jogada, porque como eu falei para vocês, a categoria Classic Physique e a 212, financeiramente, elas têm a mesma premiação. O pagamento em dinheiro de uma é o mesmo da outra. E em questões de visibilidade, eu acredito, coloquem nos comentários se vocês concordam, que a Classic Physique tem mais visibilidade do que a 212. Por isso que eu não sei se foi uma jogada inteligente do George Peterson migrar para uma categoria com a mesma premiação, com a visibilidade igual ou inferior e que ele vai ficar com uma colocação inferior da que ele ficava na Classic Physique. Dificilmente o George Peterson vai pegar top 3 no Mr. Olympia, pelo menos essa é a minha opinião. Agora falar sobre mais um cara da Classic Physique que resolveu migrar para a categoria 212 e vai competir aí daqui a 10 semanas, né, que é Keone Pearson, né, que é o Keone que tem um shape fabuloso. Eu não sei o que deu na cabeça desse cara de migrar para a categoria 212. Shape fabuloso, sozinho, tá fenomenal. Mas, cara, vejam o peso dele, 207 libras. Ele tá com 93 quilos no off. Imagina esse cara posando do lado dos caras com 96 quilos no talo e realmente os caras vão subir com 96 quilos no talo seco, desidratado, em depressão. E pós-carbap, os caras que batem os 96 quilos, os caras vão subir pelo menos com 101, 102, 103, dependendo aí do carbap do cara. Então, se o Keone Pearson tá nesse shape, no off, com 207 libras, 93 quilos, no palco ele não vai estar nem com 90, cara. Nem com 90, provavelmente, ele não vai estar. Aí vai ficar pequeno do lado dos caras, vai brigar pela estética e a IFBB, ela lançou a Classic Physique justamente para esses caras mais estéticos. Não adianta o cara baixinho querer ir brigar com os caras open, sendo muito inferior, porque a 212 foi criada para ele. Então, quando ele migra, ele precisa chegar pelo menos próximo dos caras. Então, eu acredito que tanto o Keone Pearson quanto o Jorge Peterson vão fazer a mesma coisa que o Sadiq Radzowicz, mudar para uma categoria superior, tomar pau, para depois voltar para a categoria que ele já estava antes. Eu sei, antes que vocês comentem, o Jorge Peterson não tomou pau, ele venceu a competição, porém, é como eu falei, não tinha nenhuma estrela e provavelmente ele não vai ficar entre os 5 e talvez nem entre os 6 primeiros do Mr. Olympia, levando em consideração que ele era top 3 na Classic Physique. É um tiro no pé, pelo menos no meu ponto de vista. E aí eu queria falar para vocês o que o Flex Lewis tem a ver com isso, né? Como eu mostrei para vocês aqui, o Jorge Peterson, Por não ter que bater aquele peso mais apertado, ele não apresentou a mesma condição da Classic Physique. Então, eu faço essa projeção para o Flex Lewis. Será que o Flex vai apresentar essa mesma condição quando ele subir na categoria Open? Eu espero que sim. O cara é o cara, né? O cara não é várias vezes Mr. Olympia 212 à toa. Eu acho que eles vão utilizar uma estratégia para secar. Eu espero que eles não utilizem a estratégia para chegar grande. Mas se for feita essa estratégia e ele não apresentar a mesma condição que ele apresenta no Mr. Olympia, ele vai se enrolar porque ele vai bater de frente com caras que apresentam uma condição igual ou até superior, como é o caso do William Bonnack, Rádio Chopin, que apresentam uma condição muito boa e já estão na categoria Open há mais tempo. Então, os caras estão com mais volume e os caras vão chegar em uma condição top também. Então, para o Flex Lewis se dar bem e brigar com esses caras aí para talvez pegar uma segunda colocação, eu acredito que ele precisa chegar com um pouco mais de volume ou até o mesmo volume da categoria 212, porém nessa mesma condição. E não acredito que ele consiga ser o campeão da categoria Open. Isso levando em consideração o mesmo lineup do Mr. Olympia de 2019, tendo a adição apenas do Big Ram. Se entrar Phil Heath, Kai Greene, Sean Roden, aí já é uma outra história. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa que o vídeo, eu creio que ficou um pouco longo, mas se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, dando a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ajuda o canal a crescer. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto. Beleza. Falou e fui. Tchau, tchau.